E que é paixão, oh, quanto amor, oh, tanto saíra, o que é lindo, pode ser a paz E que é paixão, oh, quanto amor, tanto saíra E que é paixão, oh, quanto amor, tanto saíra, o que é lindo, pode ser a paz E que é lindo, só dois dias que me falé, vou pensar que nunca nos vimos E que é que é praixão, oh, quanto amor, tanto saíra, o que é lindo, pode ser a paz E que é paixão, oh, quanto amor, tanto saíra, o que é lindo, pode ser a paz E que é paixão, oh, quanto amor, tanto saíra, o que é lindo, pode ser a paz E que é praixão, oh, quanto amor, tanto saíra, o que é lindo, pode ser a paz E que é praixão, oh, quanto saíra, o que é lindo, pode ser a paz E 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 que é lindo, pode ser a paz Mas aqui, Lu, se acabou Ele passou Qual o amor Pagarinho Onde dá palari Ele passou Qual o amor Pagarinho Onde dá palari A CIDADE NO BRASIL 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 Não posso seguir vivendo assim, pensando só no meu amor Não posso seguir vivendo assim, pensando só no meu amor Não posso me ajudar, não posso te ajudar Aria! 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 Fundos aplausos para banda Proyección Saludos de Zahín, Muito obrigado por nos receber, obrigado pelo carinho que nos tem brindado Esta foi a agrupção de San Pau, Bando Projeção San Andrés Forte os aplausos uma vez mais para os chicos